Há um ano e meio, o Giovanni foi contemplado em um consórcio. O resultado? Conseguiu comprar o carro zero que estava de olho. Eu já estava esperando um momento certo, onde eu consegui fazer o que? A parte, juntar um dinheiro para dar o lance e também, assim, foi muito tranquilo. Fui contemplado, fui à concessionária e tudo, assim, resolvido muito tranquilamente. Porque a concessionária também já tem esse hábito de receber cartas de crédito. Então, não teve procrecia nenhuma e foi muito bem recebido lá. E o consórcio é algo que entrou de vez na vida dos brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a adesão aos consórcios bateu o recorde. Isso porque em 2023 foram mais de 316 bilhões de reais movimentados por esta modalidade. Um aumento de mais de 25% em relação ao ano de 2022. O consórcio serve como uma linha de crédito frente ao financiamento, que é o mais comum. E aí, como ele é muito mais barato do que um financiamento, as pessoas hoje entendem mais o consórcio, ouvem falar mais do consórcio, estão entendendo que é mais barato, acabam fazendo. Então, a soma disso fez com que o volume de vendas aumentasse muito. Ainda, segundo o especialista, para muitas pessoas, o consórcio é uma alternativa para evitar juros mais altos do financiamento. Frente a formatos convencionais, onde os custos ficam mais altos, quando você faz um financiamento, geralmente a turma faz para 30 anos, você vai pagar mais ou menos três vezes o imóvel. Então, quando você faz um consórcio, você vai pagar uma taxa, vou falar uma média, cada companhia tem uma taxa, mas uma média muito razoável, você vai pagar 20% do custo. Então, para um milhão que você toma de crédito, ao invés de pagar três milhões, você paga um milhão e duzentos. Para o Giovanni, a ideia de fazer o consórcio serviu até como uma espécie de poupança. Garantiu acesso a uma quantia que, segundo ele, dificilmente guardaria. Isso daí é uma das principais vantagens, nessa parte de você ser meio que forçado a guardar o dinheiro, ter esse compromisso de ir pagando o consórcio, com essa coisa de ser contemplado e conseguir adquirir aquele seu bem desejado. E os tipos de consórcio que mais chamaram a atenção dos brasileiros foram os de veículos e imóveis. Essas categorias tiveram um maior número de adesões no último ano, realidade que foi sentida nessa concessionária de veículos. Segundo o gerente, muitos consumidores enxergam na modalidade condições mais vantajosas. Desde a pandemia, deu um boom no consórcio. A vantagem é que o consórcio só cobra taxa administrativa, o banco não cobra juros, ele cobra somente uma taxa de administração do seu dinheiro. Mas é preciso planejamento e cuidado na hora de decidir por um consórcio. A parcela tem que ser do tamanho do qual ela não vai te tirar o sono. Então o que significa isso? Joel, eu ganho R$4.000, cara, eu estou gastando R$2.000 aqui em tal lugar, estou gastando mais R$1.000 em tal lugar e está me sobrando mais R$1.000. De repente você pode organizar, te fazer uma parcela de até R$1.000 para encaixar no teu orçamento de um modo que não te comprometa, para que você não tenha que eventualmente parar de pagar disso em qualquer coisa, e que aquilo fique saudável no teu planejamento financeiro. Você vai guardar o seu dinheiro através do consórcio. Também cabe às administradoras a explicação clara e objetiva sobre as cotas. Esse é um grupo de pessoas que vão pagar uma parcela em comum, todos os meses, e aí sempre que as pessoas pagam a parcela, junta um montante de dinheiro para esse grupo. Esse montante de dinheiro, por exemplo, vamos pôr que eu contratei um consórcio de R$100.000 imobiliário, né? Todo mundo pagou a parcela dessa cooperativa, juntou R$100.000. Ele vai pegar um membro desse grupo e vai entregar o dinheiro para um membro desse grupo. E o critério para isso acontecer é um sorteio. E esse sorteio acontece num evento chamado Assembleia, que acontece uma vez por mês. Seja na sorte ou na paciência, o consórcio tem se mostrado um caminho para muitos que sonham com um carro, imóvel ou investimento. Consegue economizar um pouco? Legal, consegue. Mas com isso você tem que ter um planejamento e também um pouquinho de paciência para poder fazer um bom negócio com o consórcio.